Oi gente, aqui é a Naifirens e hoje eu vou falar sobre uma coisa que a maioria das pessoas me perguntam nos meus vídeos. Quase todos que eu coloco eu tô de delineador e a maioria das pessoas falam pra eu ensinar a fazer o delineado de gatinho. Eu tô resfriada, então eu vou ficar fazendo assim e com o nariz vermelho bastante, mas é isso aí. Na verdade isso é uma coisa que não adianta muito eu falar. Eu vou dar algumas dicas, algumas técnicas pra ajudar a facilitar, mas delineador é uma coisa que você tem que treinar. Você não vai desligar o vídeo e falar, ah eu sei fazer. Não, você tem que treinar e ficar fazendo pra você pegar prática, porque é um traço fino e você vai ter que pegar firmeza na mão na hora de fazer o traço e tudo mais. Mas mesmo eu demorei bastante pra conseguir fazer delineado em mim, tanto por sair de um lado igual, quanto pra acertar o puxadinho do gatinho e tudo mais. Eu vou fazer com esses delineadores que são com um pincelzinho, mas existem modos mais fáceis, que tem aquelas canetas ou tem aqueles delineadores em gel que o pessoal usa. Bom, eu começo. Eu prefiro começar ele sempre do meio pro final, porque você consegue, quando o pincel tá muito molhado, você consegue ter um pouco mais de precisão depois que o pincel já tá meio seco. Então eu começo ele a partir daqui. E é muito mais fácil você fazer com o pincel deitado desse jeito do que com ele em pé, porque é mais fácil você fazer um risco, tipo, tenta fazer com uma caneta, fazer um risco com a caneta em pé ou com a caneta deitada. Então eu prefiro, assim é mais difícil. Então você faz sempre com ele deitadinho assim. Aí aqui que o pincel já deu aquela secadinha, já saiu a maior parte do produto, você vem fazendo ele mais fininho. Não é muito bom ficar puxando o olho assim, porque no máximo você dá pra dar aquela esticada na pele certinha, porque se você puxa muito, você chega a enrugar a pele. Então você dá pra dar aquela esticadinha e deixar a pele reta, mas de forma que não enrugue, porque se você enrugar, a hora que você solta, ele vai ficar cheio daqueles risquinhos no olho. O jeito mais fácil de você fazer o gatinho é seguir a linha do olho aqui, tá vendo? Essa é a linha do olho. Você só prolonga ela. Ela vem aqui e você prolonga. Assim é mais fácil de você acertar e fazer o outro olho igual. Porque se você faz de um jeito sem medir em alguma coisa, fica mais difícil de você repetir depois no outro. Quando você tiver mais técnica, você pode tentar fazer de outro jeito. Desde esse primeiro traço. Aí você emenda aqui. E aí E aí E aí E agora é só você completar a parte que ficou. Eu sempre puxo um pouco pra baixo pra dar uma continuidade, não acabar aqui em nada. Vou fazer no outro olho agora. Olha, eu começo sempre do meio, porque o pincel tá molhado. Então é mais fácil fazer o fininho quando o pincel já tá mais seco. Pra fazer o gatinho, dá continuidade no outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Com esse delineador líquido, é bom que você passe e espere com o olho fechado por alguns segundos para que ele seque, porque senão depois você abre e ele junta nessa dobrinha e acaba borrando, o que é difícil. Nesses casos, quando borrar, o bom é ter sempre um cotonete perto. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês mesmo, que as dicas tenham sido válidas, porque não é difícil, é só conseguir pegar a firmeza na mão mesmo, então é mais treino e espero que tenha ajudado. Um beijo!